Eu agradeço a grandiosa oportunidade de trazer a Palavra de Deus aqui nessa tribuna. Certamente que o bispo tem aqui um plantel de excelentes pregadores e hoje, pela graça e misericórdia, concede a mim essa oportunidade. Agradeço ao pastor Samuel, toda a diretoria aqui também, por essa riquíssima oportunidade de trazer a Palavra de Deus. Então aí, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Poderam-vos assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Queridos irmãos, existe uma frase por aí que diz que não existe sorte, mas o encontro da oportunidade com o preparo. E no geral é assim, não é? Ninguém dá sorte de passar num concurso. Ninguém dá sorte de criar uma empresa, um negócio e prosperar. Ninguém dá sorte de acertar em alguma coisa na vida, e seguir bem aí com aquilo que demanda algum esforço, alguma capacidade, algum até talento, né? Mas no geral, muito esforço. Ninguém sai por aí tropeçando e ficando bem de vida. Não é assim. Existe um encontro da oportunidade com o preparo. A pessoa se preparou. Nós olhamos para a vida dos outros e falamos assim, nossa, a vida de fulano é tão boa, né? Parece que ele não fez nada e lá, tudo dá certo. Mas ninguém sabe tudo que ele preparou. Ninguém sabe a hora que ele acordava. A distância que ele ia para a faculdade. A distância que ele ficou dos pais para poder estudar ou poder trabalhar. Ou o sacrifício que ele tenha feito lá. Ninguém olha. As pessoas olham quando está tudo prontinho. E no geral, as coisas são assim. Houve um preparo. Depois veio a oportunidade. Aí então, casou aquilo ali e pronto. Agora sim tem um resultado daquela pessoa. Então, parece verdade mesmo. Não existe sorte. Mas o encontro entre o preparo e a oportunidade. Nesse texto aqui também, nós vemos um acontecimento belo, maravilhoso. Uma declaração de salvação. Um momento onde o Senhor Jesus entra na casa de um pecador, rejeitado pela maioria das pessoas, se não por todos. E ali naquele lugar, ele traz uma declaração e uma das mais belas declarações da Bíblia. Talvez, como eu gosto de dizer, se apenas esse trecho da Bíblia estivesse disponível a nós, seria suficiente para que a igreja evangelizasse o mundo inteiro. Por causa dessa declaração que aqui está. O encontro do preparo com a oportunidade ocorreu aqui. E nele resultou a salvação de um homem. E a oportunidade é um elemento. O preparo é outro elemento. Nesse texto aqui, quais que são os elementos? E eu vou falar sobre isso para você. Então, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha aí pela Rádio Paz, aí pelas redes sociais também. Presta atenção nessa palavra. Eu vou falar aqui hoje sobre como se dá a salvação. E para isso, nós vamos observar esses dois elementos. Então, esse meu sermão aqui hoje não é presbiteriano, porque todo sermão presbiteriano tem três pontos, né? O meu só tem dois. Como se dá a salvação em dois elementos. O primeiro deles é encontrar o pecador. Encontrar o pecador. O texto relata sobre um homem pecador. O texto começa falando sobre ele. Que Zaqueu era um... Opa, muito obrigado. Zaqueu era um publicano. Se você ler lá um pouco antes, em Lucas capítulo 5, versículo 30, os fariseus falam de Jesus. Ele anda com publicanos e pecadores. Publicano era um sinônimo para pecador. Um publicano era um cobrador de impostos. Um coletor de impostos. E eu já digo desde já para os irmãos. Que Deus não é contra impostos. Em parte alguma da Bíblia, você vai ver Deus mandando as pessoas sonegar imposto. Pelo contrário. Jesus, ao ter que pagar imposto, disse assim. Daí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Os judeus pagavam impostos para manter um governo teocrático. Os judeus, inclusive, dizimavam para ajudar a manter esse governo teocrático. Então, Deus nunca foi contra impostos. O problema não era ele ser um cobrador de impostos. O problema era o que ele fazia com a cobrança de impostos. Como ele impunha a cobrança de impostos. Fazendo extorsões, abusos de impostos. E empobrecendo seus irmãos judeus com a franquia romana cobradora de impostos. Porque Zaqueu era um judeu. Trabalhava para os romanos. Coletando impostos dos judeus. E os judeus o viam. Todos os judeus o viam como um dos párias da sociedade. Traidor. Um bandido. Tanto que a palavra perdido aqui. Quando Jesus fala que veio buscar os perdidos. Lá no grego. Significa alguém totalmente destruído. A caminho da condenação. Era esse. Esse homem. Um publicano. Pecador. Odiado. Tão odiado. Que quando Jesus diz para ele. Que ele vai passar a noite na casa dele. Diz o texto aqui. Que todos. Todos. Murmuraram. Os seguidores de Jesus. Quem sabe? Os discípulos de Jesus. Os amigos de Jesus. Outros publicanos. Fariseus. Escribas. Diz o texto. Todos murmuraram. Porque ninguém aceitava isso. Estar com um publicano. Era o mesmo. Que estar com um leproso. Um publicano. Era um leproso social. É como. Se no mundo hoje. Tivesse somente uma pessoa. Com coronavírus. E somente naquela casa. Tem covid-19. E alguém vai lá. E vai espalhar depois para o mundo. As pessoas olhariam para essa pessoa. Que vai lá. Da mesma forma. Que olhavam. Para Zaqueu. Um leproso social. Que tinha que ser excluído. Esse era. O pecador. Esse era. Essa era a pessoa. Que Jesus. Foi se encontrar. Jesus aqui está a caminho de Jerusalém. Quando ele será morto. Então ali. Crucificado. Ele passa em Jericó. Na entrada de Jericó. Ele encontra. Um cego. O cego que clama por Jesus. Após passar pelo cego. Ele entra em Jericó. E ao entrar em Jericó. Ele vai se encontrar com esse publicano. Mas não é só um publicano. É um maioral dos publicanos. Diz o texto aqui. Com certeza. Abaixo da franquia dele. Ele era o proprietário da franquia. E abaixo da franquia dele. Cobradora de impostos. Havia outros publicanos menores. E ele extorquia. Tanto o povo judeu. Quanto os próprios publicanos. Os que trabalhavam para ele. Por isso ele era o maioral. Ele era como se fosse. O Al Capone. Ele era o chefe da máfia. Italiana publicana. Aquele. Que tomava tudo dos outros. Veja que depois ele fala assim. De quem eu defraudei. De quem eu roubei. De quem eu passei para trás. De quem eu fui malfeitor. Conhece alguém assim. Pessoas bandidas. Que você jamais faria negócio com eles. Gente que não tem palavra. Gente que só faz negócio com você. Para te passar para trás. Gente que não tem o mínimo de correção. Nos negócios. Zaqueu superava todos. Ele era o pecador. Que Jesus. Vai encontrá-lo. Esse pecador. Faz esse papel. Esse é o pecador. Esse pecador. Então. Tem um desejo de conhecer Jesus. Veja que o cego. Clama por Jesus. O pecador. Ele é. Publicano. Não. O pecador publicano. Ele sobe numa árvore. Ele queria somente ver. Quem sabe Jesus passa por ali. E nem dá moral. E vai embora. E a população não o vê. Porque ele está em cima da árvore. Ele só queria vê-lo. Ele sobe numa árvore. Porque ele queria vê-lo. Diz o texto que. Ele queria ver Jesus. Talvez somente uma curiosidade. Mas ele vai até lá. Ele sobe numa árvore. Passado um pouco tempo. Depois que Jesus chama. Ele desce da árvore. De pressa. Veja bem. O pecador. Ao ouvir a palavra de Jesus. Ele desce da árvore. De pressa. Diz o texto. Ele desceu a toda pressa. E o recebeu. Com alegria. Eu quero dizer para você. Aqui nessa noite. Você que nos ouve aí. Pela rádio paz. Ou pela internet. Você pode ter cometido. Todos os pecados da vida. Pode ter feito. As coisas mais. Horríveis. E horrorosas. Que se podem nominar. Mas uma coisa eu digo. Se Jesus está dizendo para você. Que hoje. No seu coração. Vem de pressa. Desce de pressa. Sai dessa vida de pressa. Faça como o Zaqueu. Atenda Jesus. De pressa também. Nós não temos tempo para amanhã. Está vendo o que o Covid está fazendo com as pessoas? Finalizando a vida das pessoas. Inclusive jovens. As pessoas ficam dizendo assim. Ah. O ano que vem. Quando eu casar. Quando eu arrumar autoemprego. Quando eu fizer isso. Quando eu for assim. Quando eu ficar velho. Quem sabe irmãos. Que temos. Que se teremos. Até o dia de amanhã. Que garantia temos. Que estaremos vivos. Até amanhã. Nenhuma. Por isso Zaqueu. O pecador. Desce de pressa. O pecador. Desce de pressa. Todos nós aqui. Somos pecadores. Esse que vos fala. Paulo ao escrever. Atimóteo diz assim. Que Deus chamou. Os pecadores. Dos quais ele é. O maior. Todos nós aqui. Somos pecadores. Ao ouvir a voz de Jesus. Não podemos deixar para amanhã. Porque não temos amanhã. Só Deus tem o amanhã. Mas eu não tenho. Só Deus tem as garantias. Mas eu não as tenho. Por isso. Diz o texto lá de Hebreus. Se hoje ouvir a sua voz. Atenda rapidamente. Não deixe para amanhã. Não podemos esperar alguma coisa. Zaqueu então. O pecador. Desce de pressa. Desce de pressa. E depois que ele desce de pressa. Que ele recebe Jesus na casa dele. Ele então se levanta. E faz uma confissão. O pecador. Faz confissão. Diz o texto aqui o seguinte. Se levantou e disse ao Senhor. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se não alguém tem defraudado. Restituo quatro vezes mais. O pecador faz confissão. Já viu as pessoas que vão pedir perdão para as outras. E dizem assim. Olha. Eu errei. Mas. Olha. Eu fiz isso com você. Porém. O dia que você for pedir perdão para alguém. Não coloque mais. Porém. Entretanto. Todavia. Contudo. Vírgula. Ou você vai lá e só pede perdão. Ou você não está pronto para pedir perdão. O pecador. Ele diz assim. Eu. Pequei. O filho pródigo. Chega diante do pai dele. E diz assim. Pai. Pequei contra o céu. E diante de ti. Ele não põe mais. 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 Ele não faz desculpas. Ele não tem justificativas. Porque o pecado não tem justificativas. Tem um justificador. Mas justificativas não tem. Se eu errei. Eu só tenho uma saída. É Jesus. É Jesus. Publicano se levanta e fala assim. Eu tenho roubado mesmo. Ora. Como que ele vai restituir? E ele diz lá. Publicamente. Que ele defraudou. Quem que diz isso? Olha. Eu sou um ladrão. Eu roubei as pessoas. Eu roubei meus clientes. Eu roubei meus amigos. Eu roubei minha mãe. Eu peguei dinheiro emprestado e não devolvi. Você vê as pessoas se levantando e dizendo isso? Erraram, não é? Zaqueu se levantou. No meio de uma festa. No meio de um jantar. Publicamente. Ficou registrado. Eternamente. A confissão. Que ele pecou. Que ele roubou. Que ele tomou o que não era dele. E levou para a casa dele. Como se dele fosse. Ele confessou. O pecador. É encontrado. Em confissão. Não há como uma pessoa se aproximar de Deus. Se não confessar os seus pecados. Tem muita gente. Se sentindo salvo. Antes de se sentir perdido. Zaqueu ao dizer isso daqui. Ele se sentia. Por estar na presença. Do Salvador. Por estar na presença de Jesus. Um dos piores. A pior pessoa do mundo. Olha. Eu errei tanto. Que olha só a minha vida. Eu tenho. Eu tenho um copo de ouro. Eu tenho uma casa de ouro. Eu tenho uma. Eu tenho móveis de ouro. Mas tudo isso aqui veio de roubo. Isso aqui não é meu. Isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. A metade de tudo que eu tenho. Presta atenção irmãos. Veja bem. Como é difícil para alguém. Devolver dinheiro. Na minha profissão. A gente faz as pessoas devolverem dinheiro. Ação de cobrança. Execução. A gente faz as pessoas devolverem dinheiro. Eu vou te dizer. É briga. É briga. É ameaça. Meu Deus. É luta. Porque tirar. De volta. Para devolver o. Real possuidor. Daquele bem. Gera muita confusão. Ele liberalmente. Fala assim. Metade dos bens. É dos pobres. E quem eu roubei. Eu vou usar outra metade. Para restituir. Porque aquela metade. Era dos pobres. Então eu só tinha outra metade. Vamos supor que ele tinha. Um milhão. Quinhentos mil. Para os pobres. Outros quinhentos mil. Eu vou restituir. De quem eu peguei cinquenta mil. Eu vou devolver duzentos. De quem eu peguei trinta mil. Eu vou restituir cento e vinte. Você consegue imaginar. Uma pessoa fazendo isso. Tirando todo o patrimônio dela. Que não é dela na verdade. Mas ela lutou muito tempo. Amealhando aquilo ali. E agora. Essa pessoa tem isso. E isso vai embora. Jesus disse que o dinheiro. É chamado de mamon. Porque ele é um Deus. Ele pega aquele Deus dele. Que ele tem até o presente momento. E fala assim. Esse Deus eu não quero mais. Porque eu encontrei um Deus. Que vale mais do que dinheiro. Aleluia. Tem muita coisa na tua vida. Que não vale mais. Hoje você está diante. De um Deus. E de Deus. O verdadeiro Deus. Que vale mais. Do que toda quinquilharia. Que você possa. Ter ajuntado na sua vida. Muito mais. Do que tudo. É isso daí. Para Zaqueu. Toda a riqueza dele. Era nada. Era nada. Porque ele encontrou. O segundo elemento desse texto. O segundo elemento. De como se dá a salvação. O primeiro. É. Encontrar o pecador. O segundo. É encontrar. O salvador. É encontrar. O salvador. Ele encontrou. O salvador. Meus irmãos. Zaqueu. Aqui nesse texto. Ele ouve falar de Jesus. Jesus está indo para uma missão. De morrer. Mas Jesus para em Jericó. Na entrada. Tem um desvalido. Um cego. Mendigo. Pobre. Que não ajudaria em nada o ministério. Ele vai lá e o salva. Depois. Ele entra em Jericó. E lá dentro de Jericó. Somente por causa de Zaqueu. Ele vai para a casa dele. Ele está andando. Jesus está andando. Ele vê Zaqueu lá em cima da árvore. Ele chega para Zaqueu e fala. Zaqueu. Veja bem. Ele não fala assim. Ei publicano. Ei judeu. Ei você aí. Ele chama ele pelo nome. Jesus chama você pelo seu nome. Jesus hoje está chamando você pelo seu nome. Saia daí. Desça depressa. Vem agora para Jesus. Ele chama ele pelo nome. Ele diz assim. Zaqueu. Zaqueu não esperava isso. Porque o salvador. O salvador irmãos. Ele não nos trata como multidão. Pode ter uma multidão aqui. Mas ele não nos trata como multidão. Ele nos trata como indivíduos. Como pessoas. Que somos. E não há uma pessoa igual a mim. A minha digital me diferencia. A minha íris. A íris do meu olho me diferencia. O meu DNA me diferencia. Não há ninguém igual a mim. E Jesus também me trata dessa forma. Como inigualável. Como aquele que é único. Você também. Como inigualável. Como aquele que é único. Ele vem aqui hoje. E chama você pelo seu nome. O salvador chama você pelo seu nome. Mas não só. Ele diz assim. Zaqueu. Desce depressa. As coisas de Deus irmãos. Não são coisas. De protelar. Não são coisas. De procrastinar. As coisas de Deus. São para hoje. Para agora. Tem urgência. Porque o ministério de Jesus. Tão profícuo. Tão produtivo. Durou apenas três anos. E ele fez toda essa revolução. Que tudo no mundo é antes e depois de Cristo. Com apenas três anos. Portanto tem urgência. As coisas de Deus tem urgência. Deus tem urgência para a tua vida também. Deus sabe. Que hoje ele está trazendo. Um chamado para você. Urgente. Ele fala. Desce depressa. Porque convém hoje eu ficar na tua casa. Aqui é a expressão da ideia. Que ele ia pousar. Tirar a roupa. Dormir naquele local. Tomar um banho ali. Ele não ia só passar por lá. Ele ia ficar naquela casa. Zaqueu então atordoado. Porque encontrar o Salvador é isso. É ficar atordoado. O Senhor sabe meu nome. Chamou pelo meu nome. Vai ficar na minha casa. Sim. Hoje. Agora. Vamos lá. Ele desce e o recebe. As pessoas murmuravam. Como murmuram até hoje. Você vai ver as mídias sociais. Tem um tempo que eu já até parei de fazer comentário. Debaixo de. De manchete de jornal. Porque eu nunca vi ser eu atacado desse tanto por ser pastor. Eu coloco lá a minha opinião. E já vem um punhado de comentário abaixo do meu. Chamando de pastor isso, pastor aquilo. Xingando, ofendendo. Um dia eu até pensei. Eu vou parar de advogar para os outros. E advogar só para mim agora. Eu vou entrar com a ação contra cada um desses perfis aqui. E eu não preciso nem mais abrir meu escritório. Vou viver disso. Porque está um abuso tão grande. Sabe? Uma murmuração tão grande. Uma perseguição tão grande. Contra quem é de Cristo. Só por ser de Cristo. As pessoas não atacam a ideia. Elas atacam a religião. Só podia ser um pastor falando isso. Porque lá no meu perfil tem lá pastor. Só podia ser um pastor com um pensamento desse. Um pastor isso. Um pastor aquilo. A religião isso. A religião aquilo. Eles vêm atacar a religião. Aqui as pessoas murmuravam. Sabe o que Jesus fez? Ignorou. Somente ignorou. Todos aqui. Diz o texto assim. Todos os que viram isso murmuravam. Dizendo. Ele se hospeda com um homem pecador. Jesus não importa o que as pessoas vão falar de você. Direto eu encontro com pessoas falando assim. Ah. A pessoa apronta. 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 Agora vai para a igreja. Ah na igreja está cheio de. Eis isso. Eis aquilo. Eis aquilo outro. E a verdade é essa mesmo. A igreja é para esses mesmo. É para os ex. É para as pessoas que deixaram o pecado. É para as pessoas que aprontaram. Mas não aprontam mais. É aqui esse lugar sim. Esse é o lugar. Esse é o lugar dos remidos. Dos lavados. Daqueles que se envergonham do pecado. Mas não se envergonham da vida com Deus. Não se envergonham de seguir a Cristo Jesus. Não se envergonham de antes carregar droga de um lado do seu braço. E agora carregar a Bíblia. A palavra de Deus. Que não se envergonham de um dia ter andado em gangues. Mas agora andam em grupos de evangelização. Não se envergonham disso. Não tenha vergonha. As pessoas chegaram para Jesus. Você vai dormir na casa desse homem. Isso é um bandido. Isso é escória. Esse não presta. Jesus simplesmente ignorou. E sabe por quê? Porque o Salvador dá aqui uma das mais belas declarações da Bíblia. Que se houvesse só ela. Serviria para salvar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ele diz assim. Porque o Filho do Homem. Veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para os sãos. Ele veio para o perdido. E a palavra perdido aqui é o condenado. É o destruído. É o destroçado. É aquele que ninguém queria sentar do lado. É aquele que era o câncer social. A lepra social. Para esse Jesus veio. Para esse Jesus veio. E Jesus faz uma declaração ainda. Ainda tem uma. Ainda tem uma. Versículo 9. Quando ele chega lá. Eu convido você a ficar de pé comigo agora. Ele diz assim. Como num processo. O processo tem as fases. A pessoa entra com a ação. Depois tem a audiência. Depois tem. A fase de saneamento. Produção de provas. Depois tem memoriais finais. Aí o juiz vai dar a sentença. Aí esse momento é um momento de silêncio. Esperando o juiz dizer. Quem venceu? Quem venceu? E aqui nesse texto. Aconteceu tudo. O Zaqueu corre lá. Sobe na árvore. Jesus passa. Chama ele. Vai na casa dele. O Zaqueu se levanta. Fala. Vai dar metade dos meios para os pobres. Vai restituir. Acontece tudo. Aí vem o silêncio. Aí Jesus se levanta. Aí ele dá. A mais magistral declaração. Ele dá a sentença. Ele sentencia. E diz assim. Hoje. Houve salvação nessa casa. Pois que também este. É filho de Abraão. Ora. Se Jesus diz que está salvo. Que alguém pode murmurar. Alguém pode dizer que não. Se Jesus diz que você está salvo. Meu irmão. Não é sua avó. Não é seu tio. Não é o padre. Não é ninguém. Que vai tocar na sua salvação. Que vai dizer que não é salvo. Que vai dizer que você não é de Deus. Foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse. Aleluias. Ninguém poderia dizer. Ninguém poderia dizer. Que Zaqueu não era salvo. Porque Jesus. Foi quem disse. Que hoje. Houve salvação nessa casa. E ele diz para você também. E ele diz para todo mundo aqui. Que já teve um encontro com Jesus. E para quem ainda não teve. E se tem alguém aqui. Que não teve ainda um encontro com Jesus. Ele diz para você. E eu vou figurar. Vou chamar quem ainda não recebeu Jesus. Para vir aqui a frente. Mas eu vou figurar. Como se fosse na árvore. Jesus disse assim. Desce depressa. Eu vou dizer. Vem aqui depressa também. Vem encontrar com Jesus depressa. Porque hoje Jesus quer ficar na tua casa. Hoje Jesus quer ir jantar com você. Hoje Jesus quer ir para a tua casa. Junto contigo. Tem alguém aqui? Vem aqui depressa agora. Nesse momento. Vem da galeria. Vem desse canto. Está vindo uma aqui agora. Mas tem mais também. Pode vir mais. Pode vir. Pode estar saindo mais outro aqui agora. Pode vir. Pode descer da galeria. Um jovem. Uma jovem. Uma moça. Um rapaz. Jesus está aqui hoje. Para receber você. E ir com você. Para a tua casa. Tem mais uma vida. Tem mais vida. Aqui está saindo do seu lugar. Para vir aqui a frente. Pode sair ainda. Mas faz como Jesus falou. Vem depressa. Vem depressa. Sai depressa do teu lugar. E vem até aqui a frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.